Minha gente, estou aqui esperando o Maxwell, a gente vai fazer uma tour pela cidade para encontrar uma roupa que o Lucas dá uma faixa temática para a maçã e vem toda a fitness, é? Porque eu sei que a gente vai rodar tanto esse comércio que eu só vou chegar nem em casa, vou direto para o Cross, vamos lembrar aqui O Cross é, menino E está a Crossfiteira agora E está a Crossfiteira agora Primeira parada Vamos atrás É estilo Coachella, é? É Country, Maxwell Não é Coachella não Você não viu nas fotos que o Lucas postou Mas ali não é Coachella não, é Country Mas tem umas fotos, vamos ver Vamos ver, vamos entrar aqui, aqui é a primeira parada Vou mostrar logo a foto Como está? Tá linda, azurei, tanto que eu mais tinha vindo E cadê o Cáutri aqui? Isso aqui é Cáutri na onde? Que eu não entendo Só se eu não estou entendendo, porque isso aqui não é Country Pois venhamos no lugar certo, vamos embora Vamos cuidar aqui, é linda essa, adorei E também essa aqui, mostra essa outra amiga Por favor, é que linda essa também Você vai levar pra quem esse Cáutri? A Juju, minha amiga Juju Liesse Ela ia amar, viu? Ela ia amar esse presente Bem sim, olha Só que é na sala de casa, perfeito Mas ficou parecido com a cara da foto Eu vou assistir com a Cáutri lá Passou uma pose bem hippie É uma pose assim, meio hippie Mas assim é rock, é? Não sei Ficou a sua cara essa peruca, Maxwell Eu amei, é? Pelo menos não saímos de mãos vazias, né? Alguma coisa a gente encontrou acessório Encontrei um short de lume bacana Que coisa linda a peneta, parece Cidaduzinho Levanta aí o top, olha Mulher, fecha os dentes Tá de que ela? E ainda tem bojo, viu? Mostra o bojo, mostra o bojo aqui Ela não posta o peitinhozinha, moleque Eu acho que é chacada Meus amores, prestem bem atenção Você aí que sempre sonhou Ter o robôzinho da Blazer Só que tava achando muito caro Eu consegui um super desconto De 197 por apenas 19 reais Agora corre que são apenas 50 vagas Clique aqui no link Tô aqui na casa da minha sobrinha Chegou quando? Cheguei 4 horas da manhã Depois ela saiu da reza, minha gente Só pra ouvir me contar Foi Chico, retalho E não quer contar não Porque eu E não quer contar não Porque eu liguei a câmera Tenta vai... Tamba deia... Ai, ai, ai.... Vai de dezenara em Musca E esse foi que com o halão meu baraco vai ficar louca Louca de prazer Okoro vai comer E se você detar na minha Coeurito arrepiado O barra se grata Tem pouco eu Eu só me dá Toda a minha 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 Música E aí, é... Eita! Ah, a vida do blogueiro não é fácil, cheguei ontem de viagem, já estou arrumando mala de novo para viajar amanhã, graças a Deus para a Goiânia, mas são histórias que vai ser muito, muito massa, acompanhe, viu? E eu vou responder isso porque vocês estão perguntando muito por que eu não fui para Nova York com o Carlinhos, ele não foi para Nova York para passar a temporada, ele foi para um evento da Forbes mundial e foi passar só uns dias. Gente, um detalhe importantíssimo, eu falei que o Define tem promoção, já coloquei o link nos meus stories, mas não falei que é um desconto de 40%, vejam só que está bacana, quer começar o seu projeto de emagrecimento com um bom produto, é esse aqui, ó. Eita! Eita! Eita!